Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje queremos mostrar uma excelente opção de notebook que está na faixa de R$ 1.800 a vista no Pix, ok? Lembrando que o preço que está aparecendo para vocês aí na tela é do dia 7 de 4 de 2024 e após isso o preço pode ser modificado pelo anunciante sem aviso prévio. Este é com certeza um dos melhores notebooks nessa faixa de preço que vale muito a pena e o interessante é que ele pode ficar muito melhor com o upgrade de memória. Então fique atento a isso, ok? Este é um notebook de início, vai servir para você estudar fazer pesquisas online trabalhar com alguns aplicativos do pacote Office mas ele não vai conseguir lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo, ok? Porque ele vem com apenas 4 GB de memória RAM mas isso pode ser modificado caso você instale novos Pents neste notebook Pents quando eu digo, Pents de memória, ok? Então pessoal, este é um Samsung Galaxy Book 2 é um notebook intermediário, leve, compacto, com boa bateria excelente para transporte, tá? Para quem não pode abrir mão da mobilidade ele é um modelo que vem com processador Intel Core 3 versão 1215U que tem frequente clock de até 4.4 GHz e ele também tem uma placa de vídeo integrada que é a Intel UHD Graphics que vai conseguir trabalhar com pequenas tarefas gráficas quando você fizer upgrade de memória e até rodar jogos, tá? alguns jogos mais leves, nada pesado como já dito, este notebook vem com memória RAM de 4 GB utiliza o barramento da DR4 tem frequente clock de até 3.200 MHz e ele tem um slot livre para upgrade o SSD tem 256 GB de espaço total de armazenamento no total é um SSD M.2 NVMe e nele está pré-instalado o sistema profissional Windows 11 Home caso você precise de mais espaço você pode contar com um slot livre para adicionar um outro SSD de até 1 TB a tela deste notebook é de 15.6 polegadas com resolução Full HD é uma tela com painel IPS e com tecnologia anti-reflexo é uma tela de alta qualidade se a gente focar em notebooks intermediários ok? para oferecer uma melhor experiência de uso na hora do entretenimento este notebook também conta com dois alto-falantes estéreo de 1.5 watts e tecnologia Dolby Atmos o notebook tem um teclado em português do Brasil ele tem um teclado numérico independente e ele não é retroiluminado ok? entre as portas e conexões vocês vão encontrar uma HDMI uma USB 3.2 uma USB 2.0 duas USB tipo C um leitor de cartão multimídia micro SD uma entrada para microfone e fone de ouvido é uma entrada combo uma porta RJ45 e entre as conexões sem fio estão o Wi-Fi 5 que é o 802.11ac e o Bluetooth versão 5.1 então é isso pessoal finalizamos por aqui forte abraço e até a próxima